Já fui de tudo pelo teu amor Te dei a minha vida mas você não quis Já fui de tudo pra te conquistar Te dei tudo de mim mas não consegui Já fui de tudo pelo teu amor Já fui de tudo pra te namorar Mas você não quis, não me deu valor Mas sei que um dia eu vou te conquistar Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Já fui de tudo pelo teu amor Te dei a minha vida mas você não quis Já fui de tudo pra te conquistar Te dei tudo de mim mas não consegui Já fui de tudo pelo teu amor Já fui de tudo pra te namorar Mas você não quis, já fui de tudo pra te namorar Mas você não quis, não me deu valor Eu sei que um dia eu vou te conquistar Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Eita coração Eita coração Essa é mais ou menos assim Nossa casa está vazia Já faz mais de trinta dias Que minha mulher me deixou Do sofrimento até Minha vida virou inferno Perdi meu grande amor Pra casa não volto mais De pensar que perdi a paz A tristeza continua Ando bêbado, caindo, maltratado igualmente Caí no meio da rua Antes eu tinha um lar Uma esposa pra cuidar Calmação e dinheiro Então ela decidiu Largar tudo e me trair Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagina o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Nossa casa está vazia Já faz mais de trinta dias Que minha mulher me deixou Meu sofrimento até Minha vida virou inferno Perdi meu grande amor Pra casa não volto mais De pensar que perdi a paz A tristeza continua Ando bêbado, caindo, maltratado igualmente Caí no meio da rua Antes eu tinha um lar Uma esposa pra cuidar Carmação e dinheiro Então ela decidiu Então ela decidiu Largar tudo e me trair Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagina o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Minha vida é chorar Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagina o seu redor Eu assumo você no corpo Quero você do meu lado Olha meu amigo Se isso acontecer com você Você vai pra outra cidade E lá o seu colombo começa pra você E os loucos se colocam assim Só Deus sabe e ele sente E vai ver com sua mulher meu amigo Não sei porquê Isso estudado é te querer Não sei porquê Coração só quer você Tem de tudo e fiz de tudo Pra te esquecer Mas meu coração Diz que não Vou mais um tempo te esquecer É impossível, é difícil demais Chora coração Chora Ela vai voltar Chora Chora coração Chora 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 que ela vai voltar O coração Tão boa assim Que foi se apaixonar Chora coração Chora Chora Que ela vai voltar Chora O coração Tão boa assim Pra que foi se apaixonar Chora 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 Eu não sei porquê Mas meu coração Mas meu coração Diz que não Chora 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 Que ela vai voltar O coração Tão boa assim Que foi se apaixonar Chora 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 Que ela vai voltar Chora Chora Tão boa assim Não sei se você ainda me ama Mas eu amo só você Meu amor não está sendo fácil Viver longe de você Você partiu sem se despedir E eu fiquei na solidão Minha vida é beber e chorar Como sofre o meu coração Meu amor Volta pros meus braços Acalma meu coração Que está em pedaços Meu amor Volta bem depressa Você estando a meu lado Nada mais me interessa Não sei se você ainda me ama Mas eu amo só você Meu amor não está sendo fácil Viver longe de você Você partiu sem se despedir E eu fiquei na solidão Minha vida é beber e chorar Como sofre o meu coração Meu amor Interesse 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fui ficando e logo me apaixonei. Só agora descobri que ela tem outro. Decida logo ficar comigo ou com ele. Não, eu não quero este amor tão dividido. Decida logo entre eu e o teu marido. Eu não quero dividir você com ele. Não, eu não quero este amor tão dividido. Decida logo ficar comigo ou seu marido. Eu não quero dividir você com ele. Eu não quero dividir você com ele. Fiquei sabendo que ele só briga contigo. Te despreza e não quer te dar amor. Pois tu bem sabes, eu pensei que eu te amo. Larga esse malo, eu te peço por favor. Não, eu não quero este amor tão dividido. Decida logo ficar comigo ou seu marido. Eu não quero dividir você com ele. Não, eu não quero dividir você com ele. Não, eu não quero este amor tão dividido. Decida logo ficar comigo ou seu marido. Eu não quero dividir você com ele. Eu não quero dividir você com ele. Eu sempre fui um bom cantor. Nunca deixei nada em casa faltar. Pois a minha mulher entrou na moda. Me traiu só pra me encomilhar. Eu nunca fui raparigueiro. Nunca gastei dinheiro no cabarelo. Pois a minha mulher me traiu só pra me encomilhar. pegar no meu pé. Pois a minha mulher me traiu só pra me encomilhar. Por que a minha mulher me traiu só pra me encomilhar. Eu nunca fui raparigueiro. Eu nunca fui raparigueiro. Se você me garantir que nunca mais vai me trair Se você me pede perdão, posso até aceitar sua volta Porque o meu coração não suporta mais a sua falta Porque o meu coração não suporta mais a sua falta Porque me traiu de lente, porque me traiu Tu sabes que eu te amava, eu te adorava e você me traiu Porque me traiu de lente, porque me traiu Tu sabes que eu te amava, eu te adorava e você me traiu Meu amor Se você me pedir perdão, posso até aceitar sua volta Se você me garantir que nunca mais vai me trair Se você me pedir perdão, posso até aceitar sua volta Porque o meu coração não suporta mais a sua falta Porque o meu coração não suporta mais a sua falta Porque me traiu de lente, porque me traiu Tu sabes que eu te amava, eu te adorava e você me traiu Tu sabes que eu te amava, eu te adorava e você me traiu Não pode dizer, às vezes machuca alguém Às vezes faz alguém sofrer Mas mesmo assim te digo a mim Cuidado com a tua mulher Ela vive saindo com outros Me dizendo que não te quer Ela vive saindo com outros Ela vive saindo com outros E dizendo que não te quer Essa mulher Essa mulher não te ama mais Não te ama mais Não te ama mais E só você não vê Ela não tem sentimento Eu vive saindo com outros Eu saindo com outros E eu saindo com outros Bota no chifre em você O povo estão dizendo O povo estão dizendo Eu te vi está crescendo O culpado é você Ela diz que não te ama Diz que não te quer Você insiste em querer Ela diz que não te ama Ela diz que não te ama Diz que não te quer Você insiste em querer Essa mulher não te ama mais Não te ama mais E só você não vê O povo estão dizendo O povo estão dizendo Eu te vi está crescendo O culpado é você Ela diz que não te ama Diz que não te quer Você insiste em querer Ela diz que não te ama Diz que não te quer Você insiste em querer Diz que não te ama Esta mulher não te ama mais Não te ama mais E só você não vê Ela não tem sentimento E saindo com os outros Bota no chifre em você O povo estão dizendo Teu chifre está crescendo O culpado é você Ela diz que não te ama Diz que não te quer Você insiste em querer Ela diz que não te ama Diz que não te quer Você insiste em querer Ela diz que não te ama Ela diz que não te ama Diz que não te quer Você insiste em querer Ela diz que não te ama 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 Tudo lindo chama atenção Diz que não te ama Diz que não te ama Diz que não te ama Apaixonado Mais que um diamante Vale um beijo seu Imagina uma noite De amor Só ela e eu Imagina uma noite De amor Só ela e eu Não perca tempo Venha, vamos conversar Deixa o romance Entre nós dois rolar Tudo nessa vida já passei Já sorri, mas já chorei Por amor fui machucado Isso apenas é o começo De uma história que prossegue De um cara apaixonado Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência do amor em um casal Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência do amor em um casal Tudo nessa vida eu já passei Já sorri, mas já chorei Por amor Por amor fui machucado Hoje o que eu sinto É a essência do amor em um casal Hoje o que eu sinto Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência do amor em um casal É a essência do amor 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 Eu já pedi Eu já pedi até pra estrela Mas ela não me encontrou Eu não sei o que fazer Com esta minha solidão Eu já pedi até É pra estrela Pra me tirar Dessa paixão Estrela, só você Sabe onde o meu amor está Por favor, mande ela pra mim Não quero outra em seu lugar Estrela, só você Foi testemunha desse amor Lembra Lembra daquela noite Foi você Que iluminou Estrela, só você Sabe onde o meu amor está Por favor, mande ela pra mim Não quero outra em seu lugar Estrela, só você Foi testemunha Foi testemunha desse amor Lembra Aquela noite Foi você Que iluminou Amém É um Estrela Com a Que é Música Procurando meu amor Eu já pedi até pra estrela Mas ela não encontrou Eu não sei o que fazer Com esta vida só me dá Eu já pedi até pra estrela Pra me tirar dessa paixão Estrela, só você Sabe onde o meu amor está Por favor, mande ela pra mim Eu quero outra em seu lugar Estrela, só você Foi de dimunha desse amor Lembra aquela noite Foi você que iluminou Estrela, só você Sabe onde o meu amor está Por favor, mande ela pra mim Não quero outra em seu lugar Estrela, só você Foi de dimunha desse amor Lembra aquela noite Foi você que iluminou Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje quando eu acordei, eu senti teu cheiro E no seu lugar, somente o travesseiro Que não estava em nossa cama Saí pra sala na esperança de te ver O sofá estava vazio sem você Percebi que havia uma coisa errada O vidro estava escrito A com seu batom Você dizendo, meu amor, como foi bom Mas infelizmente tudo acabou Mas como todo homem de verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir, assim de repente Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo Se preciso for Só pra ter de volta o meu grande amor Mas como todo homem de verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir, assim de repente Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear Vou te rastrear Pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou seguir o rastrear Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo Se preciso for Só pra ter de volta o meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Não importa onde quer que você vá Na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou te rastrear Vou te rastrear Não importa o meu grande amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh A C do cigarro Eu entro no meu carro E vou encontrar ela Fiz um acelerador Vou encontrar meu amor Vou dormir com Juliana Oh, 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 oh Falei com meu coração Escrevi essa canção Que eu fiz pra Juliana Hoje eu vou encontro dela Boto o carro na banguela E vou dormir com Juliana Hoje eu vou encontro dela Boto o carro na banguela E vou dormir com Juliana 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 Acendo o cigarro, entro no meu carro, e vou encontrar ela Piso do acelerador, vou encontrar meu amor, vou dormir com Juliana Falei com meu coração, escrevi essa canção, que eu fiz pra Juliana Hoje eu vou ao encontro dela, vou no carro na banguela, vou dormir com Juliana Hoje eu vou ao encontro dela, vou no carro na banguela, vou dormir com Juliana 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 A CIDADE NO BRASIL Liguei pra sua casa na manhã madrugada Mas ela não me atendeu Fiquei preocupado, telefone deixo amar E ela não me atendeu Pensei em fazer loucura, saí em noites escuras Para te encontrar Chegando em frente a sua casa Percebi que ela estava com outra a se amar Eu gritei bem alto, chorei baixinho Pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo Pra comemorar que eu fui chifrudo Que nessa vida nasci pra sofrer Eu gritei bem alto, chorei baixinho Pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo Pra comemorar que eu fui chifrudo E que nesta vida nasci pra sofrer Liguei pra sua casa Tamanha madrugada Mas ela não me atendeu Fiquei preocupado Telefone deixo amado E ela não me atendeu Pensei em fazer loucura Saí em noites escuras Para te encontrar Chegando em frente Chegando em frente a sua casa Descobri que ela estava com outra a se amar Eu gritei bem alto, chorei baixinho Pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra desabafar, pra esquecer de tudo Pra comemorar que eu fui chifrudo Que nesta vida nasci pra sofrer Eu gritei bem alto, chorei baixinho Pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo Pra comemorar que eu fui chifrudo Que nesta vida nasci pra sofrer Lua, lua por favor, mande volta o meu amor, diz que eu estou sofrendo. Lua, lua por favor, mande volta o meu amor, diz que eu estou querendo ela aqui. Eu peço a lua, que é mais fácil de encontrar, a lua em qualquer lugar do mundo, ela pode estar. Lua, lua se você encontrar no estado vizinho, o mais rápido possível, manda ela pra mim. Se ela não quiser voltar, é só você lembrá-la, os momentos de carinhos que ficamos a trocar. Lua, só você foi testemunha desse nosso amor. Lembra aquele dia lá na praia, você nos clareou. Nós estávamos a sós, fazendo amor. Você chegou tão de repente, nos suplendeu, nos clareou. Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo, a lua pra me ajudar, você tem que entender. Foi só quem ama, a lua pra me ajudar, você tem que entender. Foi só quem ama, a lua pode se comunicar. Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo, a lua pra me ajudar, você tem que entender. Foi só quem ama, a lua pra me ajudar, você tem que entender. Foi só quem ama, a lua pra me ajudar, você tem que entender. Foi só quem ama, a lua pra me ajudar, você tem que entender. Meu verdadeiro amor Nunca se afastou de mim Tudo de bom em mim estou Nunca vai chegar ao fim Posso garantir amor Que eu não vou perder Posso falar Um pouco da minha solidão Quando ausenta Deixo que não vai faltar Quem diz É o coração Eu não vou dizer Adeus Adeus Não vou deixar você Eu sei Eu sei Quem é o meu viver É você É você Eu nunca vou dizer adeus Pra você Oh, oh, oh Posso garantir amor Eu não vou perder Eu não vou perder Eu não vou perder Posso falar Adeus Adeus Não vou deixar você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que é o meu viver É você É você É você É você Eu nunca vou dizer adeus Pra você Eu não vou dizer adeus Eu não vou dizer adeus Eu não vou dizer adeus Pra você Pra você Xalalala Eu não vou dizer adeus Pra você Adeus Adeus Não vou deixar você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei A mulher que mais o adorava Ontem me deixou Será Será Meu Deus Que ela só quer Me fazer chorar A surpresa que ela me fez Foi de um passarinho Que se acha preso na gaiola Sem poder voar Por que será que meu sofrimento Meu Deus não tem fim Enquanto eu fico só sofrendo Ela fica por aí Zobando de mim Enquanto eu fico só sofrendo Ela fica por aí Zobando de mim Chegou a hora Chegou a hora De me despedir De vocês Os meus filhos me falam Papai nunca mais vou te ver Mas o que eles fazem Mas o que eles fazem São coisas que eu não esqueço mais Saí de porta fora E os inocentes saí chorando atrás Agora vou embora Eu te peço mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço mulher Ao ter me deixou Será, meu Deus, que ela só quer Me fazer chorar A surpresa que ela me fez Foi de um passarinho Que se acha preso na gaiola Sem poder voar A surpresa que ela me fez Foi de um passarinho Que se acha preso na gaiola Sem poder voar Por que será que meu sofrimento Meu Deus, não tem fim E o meu filho só sofrendo Ela fica por aí Me zombando de mim Quando eu fico só sofrendo Ela fica por aí Zombando de mim Chegou a hora De me despedir De vocês Os meus filhos me falam Papai nunca mais vou te ver Mas o que eles fazem São coisas que eu não esqueço mais Saí de porta fora E os inocentes saí chorando atrás Agora vou embora Rogo a Deus Rogo a Deus Por vocês Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Agora vou embora Rogo a Deus Rogo a Deus Rogo a Deus Por vocês Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrer Eu fui ao Mato Grosso Mas levei comigo, a esperança é muita fé Fui trabalhar com boia freia Naquela agonia pra ganhar uma condição Pra quando eu voltar pra casa Comprar uma casa nova e uma televisão Mas quando alguém me ligou Sentiu uma dor no coração Ele me falava A sua esposa Tá te traindo Aqui no Maranhão Quando alguém me ligou Sentiu uma dor no coração Ele me falava A sua esposa Tá te traindo Aqui no Maranhão Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Entri nessa moda Eu não entro não Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Procure ouro que comigo não dá não Eu peguei minha boraxe E fui falar com meu padrão Eu estou indo embora No primeiro ônibus No primeiro ônibus No primeiro ônibus Que saí pro Maranhão Ele me perguntou O que vai se fazer com o Maranhão Eu responde Eu respondi Eu respondi Chorando Não tem coisa pior Do que uma traição Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Entri nessa moda Que eu não entro não Eu não nasci Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Procure ouro que comigo não dá não Beleza galera Mais um abraço Pra meu fã Antônio José Lá de Fortaleza hein Essa é pra você garoto É mais ou menos assim Escuta aí Eu peguei minha moroca E fui falar com meu padrão Eu estou indo embora No primeiro ônibus Que saí pro Maranhão Ele me perguntou O que vai se fazer No Maranhão Eu respondi Chorando Não tem coisa pior Do que uma traição Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Entri nessa moda Que eu não entro não Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Procure ouro que comigo não dá não Pois se corno está na moda Procure ouro que comigo não dá não Pois se corno está na moda Entri nessa moda Que eu não entro não Não, não, não Não, não, não Eu não nasci Pra ser corno não Yes, yes, oh yes Não quero ser corno não Não, 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 não Não, não, não Eu fico aqui nesse baixão Boa, boa, boa Nenhum Se inscreva no canal Falar de você será um grande orgulho Falar de você será um grande prazer Você é minha vida, minha mulher preferida Quem me dá amor, conquistou meu coração Quem me dá amor, conquistou meu coração Coração chonado está sempre ao meu lado Querendo me ver Você foi a primeira mulher verdadeira Quem me faz sofrer Por isso falar O meu amor será um grande prazer O prazer de viver O prazer de fazer Amor com você O prazer de viver O prazer de fazer Amor com você Gostoso O prazer de viver Falar de você será um grande orgulho Falar de você será um grande prazer Você é minha vida, minha mulher preferida Quem me dá amor, conquistou meu coração É quem me dá amor, conquistou meu coração Coração chonado Coração chonado está sempre ao meu lado Me dando prazer Você foi a primeira mulher verdadeira Que me faz sofrer Por isso falar Por isso falar O meu amor será um grande prazer O prazer de viver O prazer de fazer Amor com você O prazer de viver O prazer de viver O prazer de viver O prazer de fazer Amor com você Coração chonado Coração chonado Coração chonado está sempre ao meu lado Me dando prazer Você foi a primeira mulher verdadeira Você foi a primeira mulher verdadeira Que não me fez sofrer Por isso falar O meu amor será um grande prazer Prazer de viver O prazer de viver O prazer de fazer Amor com você Prazer de viver O prazer de fazer Amor com você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto